A Eliana não sai da boca das pessoas, mas cada hora vem uma notícia, vem outra e tudo polêmica. E assim, a história com a Patrícia Bramanel... Ih, voltou! É, menino! Parece que teremos mais algumas revelações. Na verdade, temos duas revelações. E ele fez aquela entonação que traz o texto. Ele fez, você entendeu, né? Ele fez a entonação dele é... Você vai poder tirar sua conclusão, o pessoal de casa também. Tá. Temos histórias complementares à suposta briga de Eliana, Patrícia Bramanel, de gente lá de dentro do SBT e de gente lá de dentro da Globo. Da Globo? Bem... Mas a Globo, como que a Globo sabe o que aconteceu lá, né? Então, me surpreendeu esse detalhe. Então vamos começar pelo SBT. Tudo começou lá. Tudo começou lá, na época a gente já tinha antecipado aqui alguns detalhes. Só que melhor, eu acho, do que eu contar, a gente tem... O Alex vai contar? Ah, não, eu não me põe nesse rolo, não, da Eliana e da Pátia Bramanel. Eu também estou fora, nem sei o que aconteceu. Felicidade pras duas, um beijo pra Daniela também. É, então, uma funcionária da emissora acabou revelando e colocando a culpa em alguém. É, parece que teria uma pessoa começado a briga, começado a treta. E que na versão dessa... Sim, uma briga sempre começa por uma pessoa. Tem que ter um lado briga. Então, segundo essa funcionária do SBT... É funcionária? Contratada da emissora, lá de dentro. Quem começou a briga não foi a Patrícia. E a culpada de tudo foi a Eliana. Por que que foi a Eliana? Uma inveja, uma espécie de... Inveja de quê? Seria uma inveja porque a Patrícia é popular, a Patrícia é herdeira, a Patrícia é talentosa e que a Eliana olhou e falou, não gosto, não acho legal, ficou incomodada e aí a funcionária deu detalhes. Mas, gente, a Eliana é popular, ela é herdeira dela mesma, trabalhou tudo. Mas ela, comparando com a Patrícia, ela só não é herdeira do Chevo Santos, por isso ela é. Mas, na opinião da funcionária, a Eliana não é popular. Não é? O detalhe é o seguinte, é como assim, são apresentadoras, mas a Patrícia é popular, é rica, é herdeira e popular. A Eliana não é popular, na opinião dessa funcionária que fala que foi a Eliana. Mas quem é essa funcionária? Você quer que eu te mostre? É velha. A magra? Deixa eu mandar um beijo pra ela. Ela é maravilhosa, né? É maravilhosa. A blogueirinha adora muito. O ator Bruno é sensacional e a personagem... É fantástico. Um beijinho pra blogueirinha, viu? Eu adoro ela. Ela é muito fofa. Mas não entende uma coisa. Pra mal de quê? Gente, a Cariúcha entrou numa vespeiro ainda. Foi falar... Porque tudo bem, concordo com ela. A Patrícia é carismática, é talentosa, ela é do povo, é uma verdade. Mas o herdeira tinha que entrar no meio? A Eliana também tudo aquilo, só não é a herdeira. Então, mas... Eu acho que ela tava ali também garantindo o salário dela, porque ela é contratada do SBT, entendeu? Ela tem que fazer... Não, não tem. Eu não tomo as dores de ninguém nem por isso, se eu não acho de verdade. Eu acho que as duas são mulheres incríveis. Eu acho que dá pra achar, falar assim, ah, foi essa, foi... Ou dizer que a pessoa tem inveja é um negócio sério, Cariúcha. Mas a Cariúcha é maravilhosa. Eu acho que essa entrevista, ela também tem um quê? Um pouco de farra e brincadeira. Não é? Não vem muita brincadeira nisso, não. Você acha que no fundo elas acham que tão brincando? Você viu? Ah, o quê? Brincadeirinha por parte da Cariúcha. Brincadeira. É que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Aí que começa, na minha opinião, é assim. Ela pensou, eu vou ter que me posicionar, alguém começou a briga. É mais fácil eu falar que foi a Eliana do que a minha patroa. É, porque a Patrícia é a patroa dele. Mas a pessoa não fala nada. Fala, eu gosto das duas. Mas a blogueirinha cutuca também, né? Ah, mas a blogueirinha é ótima. Ela não ia poder ficar em cima do muro ali. E o pessoal ia falar, opa, a Cariúcha não é assim, ela não fica em cima do muro. E o pessoal ia começar a cobrar, porque ela é muito sincerona. E aí, ela escolheu. Mas você acha que ela escolheu só para viralizar? E até a gente falar dela? Ah, não. É. A gente tem muita coisa legal para falar dela. Ah, ela é tão maravilhosa. Quando eu vi ela no Domingo Legal lá, eu achei a história dela de vida tão linda. Então. Fiquei fã da Cariúcha. É, mas a gente não falou dela por causa disso. É, eu... Verdade seja dita. Verdade seja dita. A polêmica ajuda a viralizar. Então, eu acho que a Cariúcha, ela já entendeu isso. Entendeu? Ela é super... Ela sabe que ela foi o primeiro meme da internet. Ela fala que, inclusive, quem fez ela foi o Caco Barcelos. Porque ela viralizou na época do Garota da Laje falando do carro. Sim. Da história do carro e tal. Então, ela sabe como viralizar. Por isso que eu acho que ela falou assim, já que vai viralizar, é melhor defender a minha patroa. Foi nessa entrevista que ela falou também que o Caco Barcelos ficou popular depois de entrevistar ela? Depois dela, foi. Que é ela que popularizou ele, não foi o negócio desse? É, diz ela que foi, mas aí a Cariúcha, aí eu já acho que vai pro lado do deboche. Aí eu acho que a Cariúcha até brincando e aproveitando pra viralizar. Mas eu tava aqui pensando, eu acho que a Cariúcha não fez isso nem pra puxar o saco da Patrícia. Foi pra jogar lenha na fogueira. Ah. Pra deixar as duas que se entendam. O problema não é meu mesmo. Eu acho que ela tinha que se posicionar. Eu acho que... Aí ela se posicionou e aí exagerou na tinta pra virar meme, né? Eu não puxaria o saco de ninguém. Vocês puxariam? Vocês não puxam o saco de ninguém? Não, o seu saco eu puxaria porque eu gosto muito de você. Eu não tinha que trabalhar com você. Se alguém falar e me perguntar, eu vou te defender. Você vai lá na blogueirinha? A blogueirinha vai falar Cátia ou Beltrana? Eu vou falar Cátia. Não, mas tudo bem. Mas isso não é puxar saco. Só a gente fala o que a gente acha. É, mas... Se fosse pra falar de alguém que a gente não acha que é tão legal, a gente não falaria que era legal não. Mas...